Com essa dica que eu vou te dar agora, você vai duplicar o seu prazer na cama, porque eu sei que você é um cara bom de cama, mas agora você vai ser inesquecível. Mas antes de iniciar, como você é bom no que faz, você vai dar uma curtidinha. Você já percebeu que na cama nós dividimos o nosso foco em dois momentos? O primeiro foco está no nosso corpo e nas nossas sensações. É o foco que você tem. O segundo foco é no outro, é na gata. Se ela está gostando, se o corpo dela está mostrando que ela está sentindo prazer. Ou no que você pode fazer para ficar melhor naquilo que você já está fazendo. Só que esse foco dividido, ele leva à perda do prazer, já que não temos controle de onde está o nosso foco. E atenção! Ok, Leite, mas como que eu vou mudar isso para duplicar o meu prazer? Perceba aonde que você coloca a sua atenção, mas escolha aonde você vai colocar o seu foco. Agora, eu vou focar em mim. Agora, eu vou focar nela. Agora, eu vou focar em nós dois. A intenção da atenção é que faz toda a diferença para duplicar o prazer. Que irá trazer mais foco nas sensações, aumentando assim o seu prazer em duas vezes mais. Agora, conta aqui para mim nos comentários. Você foca naquilo que você está fazendo na hora H? Tá? Tá?